Como um cego vota? Dia das eleições, a festa da democracia, torcendo pra tudo ficar bem por aí. Como uma pessoa cega vota? Olha, eu vou contar da minha experiência. Na verdade, minha primeira eleição, quando eu ainda tinha 16 anos, foi a única eleição que ainda não tinha urna eletrônica, que eu escrevia em braile o nome do candidato. Na época não tinha número, né? Então você escrevia o nome do candidato. Eu lembro muito pouco dessa eleição. Eu lembro que eu votava no Instituto Benjamin Constant, sempre votei lá, que é uma escola de cegos, onde eu estudei. Então um pouco do que eu vou contar aqui está contaminado, porque eu sempre votei no Instituto Benjamin Constant, que é uma escola de cegos. Então lá as coisas eram mais preparadas pra pessoas cegas. Não apenas cegos votam lá, mas como muitos cegos votam, as urnas eletrônicas todas têm braile, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E embaixo tem três botões, que está escrito CORR, que é corrigir, se a ONF quer confirmar, e acho que tem um outro que é CANC quer cancelar. Se eu não me engano é isso. Pelo que eu sei, todas as urnas eletrônicas estão em braile, não só as do Benjamin Constant. Mas como eu só tive acesso à urna eletrônica que eu voto, então é difícil ter essa noção. Então eu peço pra outros cegos falarem como é que foi a experiência deles. O que eu sei de diferentes que tem no Instituto Benjamin Constant, e eu acho que não tem outras sessões, só sessões em que votam mais cegos, é um fone de ouvido que você põe, um fone grandão, esse fone pequenininho você põe, e ele vai te falando o que você está digitando. Ele não fala o nome do candidato, né? Ele fala, por exemplo, você digitou 3, 9, aí ele fala 3, 9, você digitou, candidato, 39, votação para senador. Isso é importante porque nesse ano, por exemplo, são 5 votos que a gente tem que dar, né? E às vezes você esquece a ordem mesmo, é muito número. Então, tinha essa ajuda. Eu, às vezes, votava sem o fone, principalmente quando eram eleições municipais, que se só vota no vereador e no prefeito, era mais fácil. Eu não sei como é que está esse ano, porque esse ano eu não estou na minha cidade, então eu acabei não votando. Não sei como é que está o Instituto Benjamin Constant, se tem alguma diferença nas urnas eletrônicas a respeito de outros anos, mas a urna é uma urna como qualquer, qualquer outra. Tem o braile, mas eu acho que o braile tem todas. Tem esse sistema de voz, que só você escuta, você põe o fone, e ela faz aqueles barulhinhos como qualquer outra urna. Até porque lá no Benjamin Constant votam muitas pessoas que enxergam também, né? Meu pai, por exemplo, vota no Instituto Benjamin Constant. É isso? Então, tirei a dúvida, dúvida de vocês, como o cego vota. Eu queria que vocês, pessoas cegas ou com deficiência visual, deixassem seus relatos aqui nos comentários, porque eleição como essa você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.